Olá, crianças! Tudo certo? Tudo certo com o pai e a mãe? Tudo bem também com o prof? Graças a Deus! Espero que vocês estejam bem também. Vamos começar a nossa atividade da semana, que se chama Bolinha no Cesto. Bolinha no Cesto, a diferença é fazer com o pé. Vamos precisar, então, de um cestinho, ou de um baldinho, uma caixa e algumas bolinhas. Pode ser até bolinha de papel. Bolinha de vestida de bolinha, uma bolinha de vinipombe, qualquer tipo de bolinha, tá bom? Então, vamos fazer essa atividade com o prof? O objetivo dessa atividade é muita coordenação, equilíbrio, concentração e atenção. Vamos lá, então. O que eu vou fazer? Vou pegar uma bolinha, vou me encostar na parede, o papai e a mamãe ajudando, né? E vou colocar a bolinha no meu pé, vou segurá-la junto com a parede e vou tentar colocar ela dentro do nosso cestinho. Legal, né? Então, o papai e a mamãe também podem fazer, demonstrando pra eles. Coloca na parede, um pezinho encostado, coloca a bolinha e coloca a bolinha. Pode fazer pra mim também mais calar, mais, mais espaçado. Coloca a bolinha e dificultando um pouquinho, é claro, pra eles, mas com certeza a gente já vê se você consegue fazer essa atividade. Um grande beijo e até a nossa próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí